Olá, pessoal! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Kati e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história do Steve Kovacs. O Steve Kovacs é um fotógrafo, um fotógrafo do fundo do mar. Então, se você quer conhecer um pouco sobre o trabalho do Steve Kovacs, fique por aí. Bem, gente, são fotografias, o que vocês vão ver aqui são imagens fotográficas, mas não são qualquer imagem, não é qualquer imagem, não são simplesmente imagens fotográficas. São fotografias tiradas no fundo do mar. E, então, esse artista, porque o que ele faz não deixa de ser arte, Steve Kovacs, que é um canadense que mora na Flórida, ele se especializou, então, em tirar fotos de animais marinhos que moram no fundo do mar, nas águas profundas. Então, ele se especializou nesse tipo de fotografia, nas fotografias de águas profundas. Durante esse vídeo vão passar algumas imagens das fotos, das maravilhosas fotos deles, para vocês conhecerem. E, então, o que a gente nota nas fotografias? Como as águas que ele explora são muito profundas, o fundo é preto. E esse fundo preto contrasta com o colorido dos animais. Então, fica muito linda, ficam muito lindas as fotos e tem essa questão da subjetividade dele também, dessa pegada bem artística dele, bem conceitual dele também, no que diz respeito à escolha do ser ali, do animal que ele vai fotografar. Bem, a ideia é basicamente simples, se vocês pararem para pensar, mas o resultado é incrível. Então, o Steven Kovacs, durante o dia, trabalha como fotógrafo de temas diversos, mas quando cai à noite, quando anoitece, ele bota sua roupa de mergulho, pega a sua câmera marítima, né? Desculpa, me perdi aqui um pouquinho na palavra, mas ele pega a sua câmera lá de última geração, se joga nas águas e traz, então, a tona, né? Traz para a gente essas belezas que existem no fundo do mar. Quem é biólogo vai adorar esse vídeo, porque trata aí da biologia maia. Bem, gente, ele começou esse trabalho em Vancouver, no ano de 2001, nas águas geladas. Depois, claro, com o passar do tempo, ele acaba indo morar na Flórida, e daí, então, os animais que ele retrata são mais daquela região. Ele já expôs em alguns museus bem importantes, museus de história natural do mundo, como o Museu de História Natural de Washington e o Museu de História Natural de Veneza. Então, já teve os trabalhos dele divulgados nesses museus. Outra coisa, eu vou deixar aqui no vídeo para vocês os contatos onde vocês encontram o Steven Kovacs. Vou deixar o Instagram dele para vocês seguirem, para vocês conhecerem, então, outras imagens além dessas que eu trouxe aqui no vídeo. E antes de finalizar esse vídeo, então, gente, queria dizer que espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, de conhecer esse artista, esse fotógrafo das profundezas marítimas, esse cara que tem essa sensibilidade aí para trazer para a gente essas imagens tão bonitas. E, então, vou parando por aqui. Antes de me despedir, quero dizer para vocês que, se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, também inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho ali para receber as notificações. Se vocês quiserem também fazer algum comentário sobre esse vídeo, deixem aí na descrição. E sigam o Boteco, gente, lá no Instagram e curtam a nossa página no Facebook. Lá no Instagram a gente consegue bater um papo melhor. Aqui no YouTube, às vezes, é meio difícil, né? Mas lá no Instagram a gente consegue ter mais proximidade, assim. Enfim, outra coisa antes de encerrar esse vídeo. Último recadinho. Para os alunos que estão estudando para as provas da FUVEST e da Unicamp. Para esses alunos eu mostrei grupos de estudos onde nós vamos estudar as literaturas dos vestibulares da FUVEST e da Unicamp. Então, quem tiver interesse em estudar as literaturas da FUVEST e da Unicamp comigo, é só mandar uma mensagem aí nessas formas de contato que vocês estão vendo. Pode mandar uma mensagem pelo meu e-mail pessoal ou pode mandar uma mensagem pelo Instagram do Boteco que eu respondo. Explico tudo direitinho, como funcionam os encontros, os horários, quantidade de aulas, valores, dias da semana, tudo certinho, tá bom? Então, dados os meus recados, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.